Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um laboratório aqui ao vivo, dessa vez um laboratório surpresa nesta manhã de sábado de 17 de abril. São agora 11 horas em ponto, o TC-3 aqui no horário oficial do Brasil e a gente está no site de videoconferência do software JITSE, o endereço é o meet.jit.si barra labgnu, mais uma atividade aqui do curso de Gnu Linux com o Debian do professor Creteu se você tiver com dúvida nos procure nas mídias sociais, eu sou o arroba Creteu e no nosso grupo de apoio lá no Telegram é o t.me barra curso Gnu. Você está gostando aqui dos laboratórios, videoaulas, tutoriais, etc quer nos apoiar? Compartilha! A gente está tanto no YouTube quanto no Odyssey, se você quiser e puder fazer uma contribuição financeira, ela é muito bem-vinda e tem aí os QR codes para serem lidos ou aqui na descrição do vídeo. Qual é a proposta desse trabalho hoje? Eu queria agradecer a presença de quem teve curiosidade de vir aqui, né? A proposta de hoje é para a gente resolver, inventamos um problema, né? Quando não tem problema, inventa, né? Então eu quero deixar aqui um abraço para a Renatinha, para o Mulim, para o Ricardo, para o Antônio, para o Igor, para o Messias, para o Colby e para o nosso fellow Gister, que na verdade não se identificou, não sabemos quem é, mas estamos aqui então para inventar um problema. Qual foi esse problema que foi inventado? O Mulim se dispôs a fazer essa maluquice, ó. Se a gente rodar aqui, eu já estou conectado na máquina dele, a gente fez aquele túnel que eu ensino aqui em uma das aulas aqui do curso, né? E a gente tem aqui rodando na máquina dele o sistema operacional derivado do Debian, que é um PuriOS na versão 9, cujo codinome é Amber. E aí ele perguntou lá no nosso grupo no Telegram se era possível, né? Colocar os pacotes ou os repositórios do Debian diretamente aqui e tal, e aí acabou surgindo essa ideia de fazer uma conversão, quer dizer, a nossa proposta de laboratório aqui é converter uma instalação do PuriOS Amber para uma instalação de Debian. Será que isso é possível? Será que vai dar certo? Não vai dar? Eu quero dizer também que todo mundo que está aqui na sala fica à vontade para interromper quando quiser, não tem nenhum problema, pode interromper aí falando com alguma dúvida, alguma sugestão. A ideia do laboratório não é de uma aula em que o professor fala, aliás, nem aula eu acho que o professor fala, os alunos ouvem, né? Aula chata, beça, é essa que só o professor fala, né? As únicas aulas em que só eu falo são aquelas em que eu gravo sozinho, aí não dá, né? Só eu que vou falar. Mas os laboratórios, perdão, as aulas de tira dúvida, que tem a participação ao vivo de pessoas que podem e querem participar, né? Então, participar é participe mesmo, né? Então, está aberta a sua participação aí, não tem problema, não, não fique com receio aí de fazer pergunta idiota, porque não tem pergunta idiota, só tem dúvida, né? E a gente vamos fazer. Beleza, Molinho? Beleza. Então, tá bom. Então, olha só, eu tinha te perguntado lá no grupo sobre o nome dos pacotes. O nome... Não entendi. Pode falar, Molinho. Molinho? Não, eu acho que eu estou te ouvindo com bastante. Ah, você está me ouvindo mal, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos tentar reduzir um pouco a necessidade de conectividade. Desligando a câmera. Que tal? Tirar esse cara aqui. Pronto. Vamos ver se melhora agora. Melhorou agora um pouquinho? Ou não? É que a minha conectividade aqui hoje está... Pode melhorar. Um pouquinho. Ah, mas também eu estou na rede errada, né, Veninho? Espera aí que eu volto aqui alguns segundos. No meio da gravação da aula... Faz parte. Eu não vou ficar cortando aqui. Assim, vocês veem como é que a coisa é de fato, né? Eu estava numa rede errada aqui, né? Não estava na rede correta. E aí a conectividade da rede correta já não é uma maravilha. Você faça uma ideia da rede que não é a correta, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a sala. O pessoal imagina que eu esteja aguardando aqui. Pronto. Voltei para a sala. Vamos matar aqui. Temos dois creteus, né? Vamos matar um deles. Opa! Ficou mudo. Opa! Voltando para a sala. Eu vou expulsar o segundo creteu aqui. Porque dois creteus ninguém aguenta, né? Um já é demais, né? Expulsar. Vamos remover. Vamos selecionar a câmera certa. Vamos ligar uma energia aqui. Pronto. Agora melhorou bem a coisa ou não? Ou está uma porcaria ainda? Ninguém me ouve? Alô, alô? Olá, rapazes e moças. Opa! Sem som. Opa! Eu estou ouvindo. Seu mic está mutado. Como assim? Está mutado. Eu estou vendo as barrinhas moverem. Ninguém me ouve. Então, eu vou parar aqui a gravação. Nem vejo. Então, que é bom. Vamos fazer uma pausa. Foi? Foi? Foi. Opa! Beleza. Então, vamos lá. Voltamos aqui depois de resolver ou tentar resolver uns probleminhas técnicos. E vamos ver o que acontece aqui. Bom, como é que estão as coisas aqui? Eu vou ter que me desconectar de tudo que eu já tinha feito ali, ou de quase tudo, né? Porque eu mudei de rede, né? Acontece, né? Se você já assistiu a aula aí sobre segurança de rede Wi-Fi, você deve se lembrar. E eu estava conectado numa rede equivocada aqui. E aí, as coisas pioraram aqui. A rede não era a grande coisa, né? Então, eu vou me conectar aqui de novo na máquina do Mulin, né? Que é o Kaftan. E vamos lá. Estamos lá como root. Então, eu tinha mostrado aqui que a gente tem aqui um PuriOS 9.0. E a gente quer transformar isso. Ver se é possível. Vamos tentar, né? Num Debian. Então, olha só. Um PuriOS, ou qualquer outra distribuição derivada do Debian, é tecnicamente um Debian. Ou seja, tem o mesmo funcionamento, né? Quando lá no grupo, Mulin, eu falei para você sobre o nome dos pacotes. Vou dar um dpkg-l para listar os pacotes que estão instalados. Aí a gente vê aqui os nomes dos pacotes. Mas os nomes dos pacotes a que eu me refiro não é o nome mesmo aqui do pacote, mas sim como é que ele aparece aqui. Ou seja, como é que é o nome do pacote mesmo, do arquivo do pacote, né? Como é que a gente sabe em qualquer Debian derivado quais são os repositórios que estão configurados em uma máquina usando apt-policy. Com apt-policy a gente consegue ver. E aí a gente vê que os repositórios são esses. Então, o que eu queria saber era se os pacotes, para a gente poder depois distinguir, para saber se sobrou coisa do PuriOS ou se a gente já está com o PuriDebian. Se a gente está com o Debian puro, né? Por quê? Algumas distribuições derivadas simplesmente podem copiar o repositório e manter os pacotes da mesma forma. Outras, como faz o Mint, como faz o Ubuntu, Ubuntu como a primeira ponte, né? Os pacotes que são alterados pelo Ubuntu recebem em seu nome a palavra Ubuntu, né? Então, eu vou fazer um dpkg-l aqui para ver se com o PuriOS, que eu não sei se acontece, vou procurar pela palavra Puri. Para ver se a gente vê. E a gente vê, repare que no pacote útil Linux que tem no Debian, a versão que você tem aqui é a 2.33.1.0.1. PuriOS 1. Então, repare que tudo que tiver PuriOS significa que é um pacote que a distribuição PuriOS, de alguma forma, modificou, alterou do que é a versão que estava no Debian. Para que isso? Para num dado momento, se isso tudo der certo, quando a gente terminar e der um dpkg-l, pipe-grap, Puri, a gente não teria que obter nenhuma resposta, a não ser que tenha algum pacote cuja descrição ou o nome do próprio pacote tenha Puri, de alguma forma, mas não pode ter nada mexido pelo PuriOS, certo? Essa é a ideia de fazer a história. A gente pode fazer o contrário. Vou fazer aqui um dpkg-l, pipe-grap-v, ou seja, para mostrar tudo que não tem Puri. E a gente vai ver que tem uma porção de pacotes, um monte deles. O que significa isso? Vamos até fazer as contas. Aqui tudo que tem Puri, e eu vou contar com o WC-L, quantas linhas tem? 73. E aqui o que não tem Puri, eu vou contar também com o WC-L, e a gente vai ver que tem 1580. Então, olha só. Dessa tua instalação, 1580... Na verdade, não é 1580, porque nessa dpkg-l tem um cabeçalho lá, né? Então, acho que tem três ou quatro linhas lá de cabeçalho. Mas 1580 pacotes que você tem aí, não tem a palavra Puri. Ou seja, são pacotes idênticos aos que estão no Debian. Apenas 73 pacotes, ou um pouco menos, 68, tem a palavra Puri. Então, na verdade, o Puro S só tem esses pacotes mexidos por ele. Do contrário, aí no seu, digamos que a proporção até é bem vantajosa para o Debian. Sacou, Muni? Certo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer... Vamos dar uma... Eu já vi aqui que tem pacote Purgado que não foi removido. Você trocou o Gnome pelo Plasma, não foi isso? Pelo KDE. Pelo KDE Plasma, né? Então, eu vou tentar aqui com o APT Purgi Tio C. Ele não tem isso, então nós vamos fazer diferente. Repare que se eu fizer um DPKG menos L, Pipe Grap, começando, que é o que faz o sinalzinho de circunflexo por RC, A gente vai ver que tem uma porção de pacotes que tem no comecinho aqui RC. O que significa isso? Foram pacotes que você já removeu. Olha, os do Gnome aqui. Do Gnome, eventualmente dependências do Gnome. Pacote que você removeu, mas não Purgou. Então, a gente vai começar com uma limpeza nisso. E como é que a gente vai fazer essa limpeza? Eu vou fazer essa limpeza assim, DPKG menos L, Pipe, AWK, que é uma ferramenta muito interessante. Se você quiser aprender, AWK tem um professor excelente, que é o Blau Araújo. E os cursos dele são ali livres e você pode fazê-los. Basta acessar debxp.org que você vai ver lá os cursos. Olha só, o que eu quero fazer aqui? Do DPKG menos L, porque, veja, num Devel mais novo tem um comando que é esse purge.tio.c, que já remove tudo que é arquivo que foi removido, pacote que foi removido, mas não foi purgado. A linha que a gente pode fazer é essa aqui. Com AWK ele vai me mostrar só... Vamos ver se está certo mesmo. Ele vai me mostrar só as linhas. E eu, inclusive, vou pegar só o nome dos pacotes que estão no segundo campo. Vamos ver se deu certo. Olha lá, só os nomes dos campos. Então, o que esses sujeitos estão fazendo aí? Eu estou vendo todos os pacotes que estão instalados aí, que em cujo nome tenham esse... Começando por RC. Ou seja, começam por RC. A gente vê lá as coisas do Gnome, Flatpack, um monte de bugiganga que você andou removendo. Então, eu vou purgar esses caras todos. Então, eu vou fazer um apt-purge e vou passar para o apt-purge o parâmetro do resultado do comando que eu criei. Que é para purgar tudo isso. Então, aí vamos purgar tudo isso para deixar tudo em ordem. São 55 pacotes que vão ser removidos. Eu quero reiterar que, assim, se você está aqui ao vivo, pode participar. Para eu olhar o chat, nem sempre é muito fácil. Então, eu não fico olhando o chat toda hora. Então, você pode ficar à vontade de... Isso. Fala, Bruno. Transmutar é uma boa palavra para explicar isso aí. Transmutar, eu acho que é legal. Você que acompanha aqui o canal sabe que eu falo do transplante, né? Que a gente pega uma instalação que está em um HD qualquer e transfere para um outro HD, né? E aí a gente chama de transplante. Agora, esse aqui é uma transmutação, né? Eu já fiz um dia... Já faz uns meses aí eu fiz uma transmutação, porque agora adorei o nome, virou o nome oficial. Então, repara que o DPKG-L agora, de novo, filtrando por qualquer coisa que comece por RC, está vazio. Ou seja, não tem mais nenhum pacote que tenha sido removido e não foi purgado, né? Então, essa transmutação. Vamos tentar fazer a tal da transmutação. Muito bem. Vamos ver se está tudo atualizado do que está lá no... Parece que sim. Vamos dar um APT update aqui, ó. Eu sempre gosto de deixar as coisas atualizadas para não ter inconsistência entre os próprios pacotes que já estão instalados, ó. Está tudo... Uma pergunta para um... Pois não, Bruno. Pois não, Bruno. O PureOS é uma derivação do Debian ou uma derivação do... Do Debian. Do Debian. Do Debian. Do Debian, é. Só que ele usa o Linux Libre já por padrão e o Gnome como interface padrão também. Ah, tá. E o repositório mantido por eles, né? Eles não usam o mesmo do Debian, não puxam direto do Debian, né? Ah, tá. É uma transmutação de um nível só, né? É. É, é isso que eu vou. Só para... Pois não. Esses repositórios, essas linhas aí do Solsilist, não são as linhas padrão do PureOS, tá? Eu estava tendo algum problema de conectar os repositórios dele com o Solsilist que vem por padrão. Essas linhas que eu acrescentei são alternativas que eles dão, são oficiais também, mas são da Europa. Isso é o famoso Mirror, né? Assim como no Debian, a gente tem vários Mirrors. Mas é oficial, então são os pacotes... É oficial. De boa. Eu só troquei porque eu estava conseguindo uma conexão melhor. Beleza. E eu sugiro, Mulin, não sei se você topa, mas eu acho que a gente já tem que ir para o Bullse, né? Porque o Bullse é que vai se tornar estável daqui a muito pouco tempo. Então eu acho que já está super estável. Eu acho que é mais adequado. Eu não entendi, o Cretil, deu um corte. Ah, sem problema. Claro. A minha ideia é que a gente faça essa transmutação já indo para o Debian Bullse, que é a versão que ainda não é estável, mas vai se tornar estável daqui a pouquinho. Está perto disso, né? Está bem perto disso. Sim, é a que eu uso no meu desktop aqui. Maravilha, né? Vamos dar uma olhada e deixar registrado aqui os pacotes que vieram do PuriOS, né? Que são esses todos aqui. Vamos fazer a mesma coisa lá, só para pegar os nomes dos pacotes, né? Então vamos fazer um... Um AWK filtrando por PuriOS e imprimindo o segundo campo. Então está aí. Eu vou mandar isso aqui para um arquivo, né? Pacotes PuriOS. A minha proposta é a seguinte. É a gente alterar os repositórios, né? E depois que alterar os repositórios, a gente fazer atualizações, ver se elas vão dar... E a chance é razoável, né? De dar inconsistências. E aí a gente vai trabalhando essas inconsistências. Repare que tem alguns pacotes aqui, ó. PuriOS Archive, Keyring, PuriOS Artwork, Gnome Set, Minimum, blá 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 blá. Que me parece até que seriam bem fáceis de serem removidos, né? Mas a gente vai deixar isso para uma segunda etapa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um macete aqui para trazer os repositórios. Que é o seguinte. Eu criei um arquivo dentro do meu servidor, lacreteu.com.br E eu já vou trazê-lo para cá, ó. Wget menos O. O de Output. Eu vou dizer para ele colocar isso aqui no etc. apt.sources.list. E o arquivo é o que está lá no meu servidor. HTTP, dois pontos, barra, barra, creteu.com.br, barra, services.list. Como muita gente sempre me pergunta os services, eu já resolvi botar um arquivo lá para ficar tudo em ordem. Então, olha só. Se eu olhar aqui agora o barra etc.apt. Opa. apt.sources.list. E a gente tem os do Debian. Então, se eu rodar aqui um apt policy agora, ó. A gente vai ver que não tem nada aqui, ó. Por que que não tem nada? Porque a gente não fez um apt update. Então, vamos fazer um apt update. E a gente vê aqui que está sendo baixado a lista dos pacotes. Não está baixando pacote nenhum. Apenas as listas que contêm os nomes dos pacotes e as informações referentes a cada um deles. Então, vamos lá baixar. Tudo livre aqui, né? É o main, né? Porque a ideia não é poluir com coisa não livre. A transmutação tem que manter livre. Inclusive, o Linux livre. O Linux livre que você está rodando aí é um Linux livre que é distribuído pelo próprio PureOS? É isso, Munir? Não, eu acho que é o do Oliva mesmo. Não tenho certeza. Não, o Linux livre em si é sim o que passa pelos scripts do Oliva. Mas eu digo a construção do pacote. A partir dos fontes, né? Qualquer um pode construir os pacotes. A gente vai até dar uma verificada daqui a pouco nisso. É dos repositórios deles, sim. É, porque eu uso aqui na minha máquina o Linux livre também. E eu uso do... Vou até mostrar aqui, ó. Eu uso, se a gente olhar aqui um dpkg-l, aqui nesse terminal embaixo eu estou na minha máquina, tá? E se eu rodar aqui o Linux traço im imagem, a gente vai ver que eu tenho o Linux imês de 5.11. E se eu rodar um apt policy aqui, na minha máquina, a gente vai ver que eu tenho um repositório que é esse linux-libre.fsfla.org, tá? Que chama FreeSH, que é um repositório mantido pelo jxself aí, né? Que faz isso também para outras distribuições e tal, né? Então, esse é o que eu uso, né? Eu vou sair aqui do terminal da minha máquina. Agora, no seu aqui, vamos ver, ó. dpkg-l, pipe-grep, libre. Ó, libre-office... Ah, não está nem como o Linux libre, então. Vamos ver um dpkg-l, pipe-grep, linux-im, que são os imagens. Ó, ele... Cara, esse pacote é do Debian. Você não está rodando o Linux libre aí, hein? Não está rodando o Linux libre aí. Você achou que estava rodando o Linux libre? Não está, não. Você está rodando... Eu achei que estava. É, não está. Você está rodando uma versão de pacote Linux, que é livre, ou seja, que não tem blobs, mas você está usando o pacote do próprio Debian. Do próprio Debian. Isso. O pacote do próprio Debian, né? Inclusive, você vê que tem um Debian, não tem Puri escrito aqui, né? Então, o pacote do próprio Debian, né? Passou batido ali, mas eu vou rodar um menos menos... Aliás, um apt-list... List... Menos menos... Up... Não está funcionando o teu... Não. Vou rodar aqui um ponto, barra ETC, bash, completion, apt... Vamos ver se agora vai. List... Menos menos... Upgrade. Pronto. Para a gente ver que... Olha o tanto de pacote que tem para atualizar. Se a gente rodar só a APT install, a gente vê essas informações. Olha aí. 1.346 pacotes para serem atualizados aqui. Vamos ver? Vamos ver se funciona? Pacote de Rádio. Oi? Fala, Bruno. Pode falar, Bruno. Pacote Nouveau ali. Nouveau. Nouveau. É, esse pacote de vídeo Nouveau é o driver para o servidor X para placas NVIDIA. Ah. Vamos fazer um APT upgrade aqui. Aí ele diz para a gente que vai fazer a atualização de 756 pacotes. 48 vão ser instalados. Olha que beleza. Nenhum vai ser removido. Então, vamos lá. Por enquanto, está aparecendo uma atualização apenas de uma versão para outra de Débio. Todo mundo sacando o que a gente está fazendo. Eu reitero. Eu estou conseguindo compreender. Maravilha. É, a opção tinha que chegar também. É, isso aí. Inclusive, Muninho, a gente então, depois, dando tudo certo, conseguindo converter no Debian, a gente também instala o Linux Libre aí, já que você quer usar o Linux Libre. Eu já instalei seguindo a sua documentação também. Ah, então eu vou deixar esse trampo para você ter o prazer. Entendeu? Quer dizer, eu pelo menos acho assim... Pode fazer aí para a galera ver. Ah, como tem lá no... É, vamos ver o tempo que vai durar essa nossa brincadeira, né? Para não ficar enfadonho. Se der tempo, a gente faz. Se não, eu deixo você fazer para você ter o prazer e não eu. Mas aquele vídeo seu lá é meu coringa. Ah, que ótimo. É isso aí. Vamos lá. Como é tudo ao vivo aqui, a tua conectividade não está ruim. Está baixando a 1.129K por segundo. Está bem satisfatório, né? A minha aqui está pior. Não sei se agora a imagem está muito ruim ou melhorou, se o som melhorou, se deu uma estabilizada aqui na rede. O som está um pouco chiado, mas dá para te ouvir bem. Então, tá. O Tiago também fez uma documentação bacana em texto. Sim, na verdade... Quando eu não estou com saco para assistir vídeo, aí eu vou na documentação dele também. Então, mas eu fiz uma documentação baseada na dele. Tem lá no meu Salsa, né? Salsa.debem.org.br. Tem lá, inclusive, eu faço referência ao Tiago, que eu escrevi aquilo baseado no... E no vídeo também eu faço referência ao Tiago. O que é que tem vídeo? Acho que eu ouvi alguém dizendo que tinha vídeo de como mexer no GitLab. O que é que era, mano? Acho que é o Leandro, não é não? Pode ser, tem uma porção por aí. Acho que é o Leandro. Ah, que ótimo. Eu vou dar um olhar aí, porque eu quero tudo. Leandro Ramos, que inclusive voltou a gravar vídeos, né? Que bom, bem-vindo de volta. Já que eu não falei isso ainda gravado, né? Então, eu vou falar gravado. Só falei pessoalmente via chat. Vamos lá. Então, eu vou fazer aquele passinho típico das aulas. Eu vou dar uma pausa na gravação aqui, para a gente não ficar só... Porque essa tela aí não tem a menor graça, né? Opa, estamos aqui de volta com essa primeira etapa. Primeiro, o comando que a gente rodou foi o apt upgrade, né? E agora a gente vai rodar um apt install, para ver que ainda sobrou coisas que precisam ser atualizadas. Ele mostra aqui para mim que tem alguns pacotes que já não são, ou que não são necessários. Ou seja, que nenhum pacote instalado depende desse que está aqui. A gente vê que tem um kernel, aqui o Linux mesmo, a versão antiga do kernel. A gente vê, por exemplo, que tem o eth-tool, que é uma ferramenta legal. Então, assim, por exemplo, se o Mulim quiser, você quer, Mulim, usar o eth-tool, o que a gente faz? A gente faz um apt install eth-tool, que já está instalado, certo? Mas agora, repare que ele sumiu do auto-remove. Ou seja, ele não foi instalado automaticamente. Fomos nós que resolvemos instalar, né? Então, eu vou rodar primeiro aqui um apt auto-remove, já para remover esses necessários aí. É bom sempre olhar para ver se não vai remover alguma coisa que você quer usar, né? Então, a gente vai remover, mas não está pronto ainda, porque não foi tudo atualizado, né? Se você já acompanhou aqui no canal a atualização que eu fiz, o vídeo que eu fiz sobre a atualização de Buster para o Testing, que é o Bullseam, está muito parecido, né? Porque o PureOS é uma versão derivada do Debian, baseada no Debian estável, né? No caso, atualmente, o Bullseam. Então, vamos lá. Vamos terminar essa etapa. E aí, nós vamos para uma outra, que provavelmente vai ser longa também. Que a gente vai começar daqui a pouco, conforme acabando essa daí, que é outros upgrades, né? Então, vamos ver aqui. Acho que pode remover o SHTU também, né? Ah, é uma ferramenta legal para ver se a conexão de rede está ok, o cabo, né? Achou. Não vai interferir em nada no nosso processo aqui, não. Depois podemos fazer uma faxina aí com você mesmo. Então, a gente tem ainda, quando eu rodei a APT install, que aliás é uma boa de rodar, sem nenhum parâmetro, só APT install, que mostra o estado dos pacotes, para a gente saber se tem alguma coisa pendente, que ficou para trás. E a gente vê aqui que tem 587 que não foram atualizados. Então, a gente vai rodar um APT upgrade de novo, para ver se tem mais alguma coisa para atualizar. Ó, ele não consegue, tá vendo? Parou aí. Por que que parou aí? Porque para conseguir atualizar, ele vai precisar remover alguma coisa. Então, neste momento, se eu só ficar no upgrade, eu não consigo sair daí, né? Então, o que que nós vamos rodar aqui agora? Um APT full upgrade. E nesse, a gente tem que prestar uma atenção danada, para ver se não vai remover alguma coisa. Ó, 41 pacotes vão ser removidos, né? Então, vamos olhar o que que vai ser removido antes de dar o... Sabe, tem gente que vai fazer essas coisas, e tem, assim, a mão muito nervosa, né? E já sai apertando lá logo de cara. Então, uma das coisas que vai ser removido... Eu, eu, estou aqui, ó. Uma das coisas complexas aqui, que o full upgrade pode resolver, é o GCC-8. Eu já estou vendo isso de cara. Pois é, e que não tem nenhum problema em remover o GCC-8, porque tem versão, normalmente, né? A não ser que a pessoa precise compilar coisas especificamente com o GCC-8, ela não vai poder usar o Debian estável daqui a um mês, o Blue Sea, porque não vai ter o GCC-8 nesse. Fuse, que é uma coisa importante, que é a forma de fazer montagem em espaço de usuário, né? Mas só do que está aqui, ó. Tem um user manager, que eu, na verdade, nem sei o que é. O que eu costumo fazer nessa condição é anotar, né? O que foi removido para depois a gente poder instalar. Porque o fato de ser removido aqui, não quer dizer que a gente vai ter que remover. No caso do GCC-8, sim, mas outras coisas, não, né? Então, aqui eu vou dar um enter aqui, ó. Que a gente vai ver que vão ser 586 pacotes atualizados, 269 pacotes novos que vão ser instalados, esses 41 que vão ser removidos. Repare que, pelo que eu vi ali, não tem nenhum que seja do PureOS ainda, né? E aí, ó, zero não atualizados. Então, eu vou continuar aqui, como esse processo, de novo, vai demorar um pouquinho, né? Para baixar e para fazer tudo isso, eu vou dar aquela pausa no vídeo e a gente volta. Você tem alguma dúvida, Mulin, ou alguém, antes de eu dar a pausa? Até o momento, não. No caso, só para a título, assim, de curiosidade mesmo. Pois não. O Upgrade, ele obrigatoriamente vai remover esses pacotes. Não tem como tirar da lista de remoção. Eu tenho que instalar depois, novamente, o que eu quiser. Então, o que acontece aqui é o seguinte. O Upgrade faz o quê? Compara as versões dos pacotes que você tem instalado com as versões que estão disponíveis nos repositórios que você configurou, beleza? O Upgrade compara e, se tiver no repositório uma versão mais nova, ele vai querer atualizar aquele pacote. E ele vai olhar nas informações daquele pacote do que aquele pacote depende e de que versões de outros pacotes aquele pacote depende. Perfeito? É isso que faz o Upgrade. Mas você viu que com o Upgrade ficou uma porção de coisa por atualizar. Por que ficou uma porção de coisa por atualizar? Porque há alguns pacotes que são não atualizáveis. Por que eles são não atualizáveis? Porque eles vão depender de coisas que não estão no repositório. Ou, ao contrário, para eu atualizar o pacote A, ele está lá disponível na versão mais nova. Mas o pacote da versão mais nova precisa de uma versão específica de algum outro pacote. Ou conflita com algum pacote que você tenha instalado. E é por isso que... De repente, o pacote novo precisa de um GCC 9. Por exemplo. E ele conflita com o outro. Então, é por isso que o Upgrade não remove para resolver as dependências, mas o Full Upgrade inclui, nas possibilidades de resolver as dependências, a remoção de pacotes, que foi o que foi apresentado àqueles que vão ser removidos. A gente observa o que vai ser removido e pronto. Em muitas circunstâncias, como é o caso do FUSE, por exemplo, ele vai precisar ser removido, mas é só contingencial. Depois de a gente terminar de atualizar, a gente vai conseguir usar o FUSE. Às vezes, é um pacote que mudou de nome. Não é mais aquele pacote. É um outro pacote que fornece a mesma coisa. Então, ele também vai ser removido. Essa é a ideia. Então, eu vou dar aquela pausazinha para a gente, daqui a pouco, voltar para a próxima etapa. Então, vamos lá. Estamos de volta. Terminou essa etapa. E nessa etapa, o Mulin reparou aqui, e eu também, que apareceu essas mensagens de W, aqui, o warning, aviso, né? Dizendo, ó, possibilidade de estar faltando o firmware da placa de vídeo, que é a I915, e talará, de estar faltando... Tem outro aqui em cima, que eu vi também de uma placa de rede, ó, T-GOM, parará. Então, por que que isso apareceu? Isso apareceu no momento em que o update init.ram.fs estava sendo executado, gerando o arquivo init.rd.img para o respectivo kernel que está sendo instalado, que é o 5.10.06. Então, neste momento, ele percebe que os módulos que estão carregados, que são a tua placa de vídeo aí é Intel, você tem uma placa de rede que usa esse módulo T-G3 aí, precisa de um firmware não livre. Isso não quer dizer 100% das vezes que não vai funcionar, tanto que está funcionando, né? Mas essa notificação aparece aí. Em alguns casos, aparece essa notificação de que precisa de um firmware, ou de que pode estar faltando um firmware, mas ainda assim, funciona. Pode, talvez, em alguns outros tantos casos, não funcionar na melhor forma possível, mas está funcionando, então não é obrigatório de ter aí. Numa instalação de Debian, o kernel do Debian possibilita que, se você quiser, você pode carregar esse firmware não livre, né? Numa instalação em que tem o Linux livre, o Linux livre tem o código alterado para não carregar um firmware não livre. É importante saber que todos esses firmas que estão aparecendo aí não são livres. Na verdade, não é que precisa de todos esses firmas, mas muitas vezes, em alguns módulos, ele pode usar um ou outro, um ou outro, um ou outro, ele sai procurando os vários possíveis e não encontrou, né? Então, pode, eventualmente, não funcionar uma coisa ou outra. Na minha máquina mesmo, acontece isso para o Bluetooth e tudo mais, mas não é algo que a gente, pelo menos nesse momento, deva se preocupar. Como você disse, Mulin, antes, que já rodou o Triskel aí, e, portanto, um kernel que também não deve... E o Debian nunca me pediu para instalar a firmware não livre também. Pois é. Nem na instalação, nem na atualização. É, é que você não reparou, mas toda vez que roda um update init RAM FS, vai aparecer essa mensagem aí. Eu talvez não tenha reparado, mas ela vai aparecer. Porque esses módulos têm no seu código a necessidade de buscar por um firmware. Ao buscar e não encontrar, aparece essa mensagem. É que, eventualmente, já que está tudo funcionando aí, não é obrigatório. Então, a gente simplesmente se ignora isso. Se a gente colocar o Linux livre, não vai mais aparecer essa mensagem aí. Vamos lá. Então, a gente acabou o full upgrade. Vamos fazer aqui um apt install para ver as condições que a gente tem. E a gente vê aqui que a gente, olha, zero pacotes atualizados, zero novos instalados, zero a serem removidos e zero não atualizados. Ou seja, a gente pode dizer, nesse momento, que a gente tem o Debian Blue Sea instalado e atualizado. A gente vê também que apareceram uma porção de nomes de pacotes, que são pacotes que foram instalados automaticamente e que não são necessários. E vamos olhar. Um deles é o CPP-8, que foi junto com... Está instalado ainda, mas certamente seria usado pelo GCC-8. Aí a gente tem GS Fontes, KDE isso, KDE aquilo e um monte de Lib. Lib, então, a gente pode remover sem medo. Porque a Lib só serve para ser usada por um outro programa. Se não tem nenhum programa usando, ela realmente não serve de nada. Então, a gente, sem medo aqui, pode rodar um APT... Calma, Lib C... Eu estou tentando olhar aqui se eu acho um Lib C aqui da vida. Ah, não, mas você tem toda a razão. Seu alerta foi muito bom, é uma biblioteca e, ao contrário dessas outras, ela é imprescindível. Mas veja só, se tiver uma Lib C aqui dizendo que pode ser removida, porque foi instalada automaticamente, pode remover. Veja, não é que você pode remover todas as Libs. Todas as Libs que aparecem num auto-remove, o auto-remove mostra os pacotes para os quais não há nenhum outro que dependa, que não vai ser, obviamente, o caso da Lib C. A Lib C, todo mundo vai depender dela. Então, ela não vai aparecer no auto-remove aqui. Entende? Então, isso que eu falei sobre as Libs, sua observação foi muito importante, obrigado por ela, diz respeito ao que está no auto-remove. Então, no auto-remove, pode remover tudo que é Lib. Ao que não está sendo mais usado, não depende mais. Ninguém depende daquela Lib. Então, se ninguém depende daquela Lib, pode remover sem medo. Agora, a Lib C, a gente pode, inclusive, verificar isso daqui a pouco, quando acabar essa remoção, a gente pode ver que todo mundo depende dela. E essa é uma das grandes questões que envolvem a galera que gosta de chamar o sistema operacional de Linux, porque sem a Lib C... Ah, mas dá para ter o Linux sem a Lib C... Dá, então faz e não fica enchendo o saco. É mais fácil assim, né? Tudo bem, você não quer, tudo bem, faz outra e não enche o saco. Mas, ainda assim, o sistema operacional resultante disso não vai ser Linux. Vai ser qualquer outro. Android, por exemplo, vai ser qualquer outro sistema operacional. Porque Linux é o kernel. O negócio aí que a gente está a dizer qualquer. É, tudo bem. Eles poderiam fazer o Linux OS? Poderiam, não tem problema. Sem nenhum problema. Eu coloquei na DevXP comunidade, o cara fez um comentário. Divulgar, o Bluff reclamou de um vídeo, de um cara falando da biografia do Linux Torvalds, e ele falou, o criador do Linux OS, né? Aí eu falei, tudo bem, agora eu quero saber como é que eu estou curiosíssimo para aprender o LCC, o Linux Collective Compiler, né? É, então, eles falam do LLVM, né? O LMAX, né? O LMAX. Ainda estava essa discussão hoje num grupo que eu faço parte, chamado Ultra Gnu, e o pessoal discutindo. Porque no site do projeto do LLVM, diz lá que o LLVM, para ser compilado, ele requisita do GCC. Então, se você tem um software que tem como requisito um outro, ou seja, depende do outro, né? Então, ele não está sozinho, né? Mas vamos lá. Vamos rodar de novo o APT Install. A gente vê agora que está absolutamente zerado, né? Eu gosto sempre de rodar aquele DPCG, menos L, PipeGrap, começando por RC, para ver tudo que foi removido, mas não foi purgado. E tem uma porção. Só que agora, como a gente tem um APT que já é mais novo do que o que a gente tinha antes, o APT Purge Tio C vai funcionar. Olha aqui da lista. Ele vai remover tudo que foi purgado, ou tudo que foi removido e não foi purgado. Dentre eles, inclusive, uma versão antiga de Kernel. Então, sem medo também. Isso aqui, então, nem se fala. O pacote não está instalado. A gente só está purgando, ou seja, removendo, eventualmente, arquivos de configuração desses pacotes. E agora, se a gente rodar esse comando de novo, a gente vê que não tem mais nenhum. Se a gente rodar de novo aquele DPCG, a gente vê que não tem mais nenhum. Está tudo bonitinho. Vamos ver agora quantos pacotes sobraram que tem o nome PuriOS? Ainda tem. PuriOS Gnome Settings, PuriOS Artwork Base, Groob Temes PuriOS. Tem um pacote chamado Flash ROM, que veio do PuriOS. O Plymont TEMI continua instalado. Embora a gente não esteja usando por configuração, ele continua instalado. Então, agora vem a pergunta crítica. O que você quer fazer na transmutação? Remover o que é PuriOS, ou deixa o PuriOS por enquanto aí? Vamos fazer a transmutação completa. Transmutação completa. Então, nós vamos pegar aqui o resultado disso. Então, DPCG menos S. Vamos rodar aqui um AWK. O AWK a gente vai filtrar pelo que é PuriOS. E a gente vai imprimir o segundo campo. Só os nomes dos pacotes. E agora a gente vai, então, APT Purge. E vamos remover todo o conteúdo. APT Purge. Vamos remover. Fazer aqui uma substituição de comandos. Graças ao professor Blau. E vamos remover. Com isso, vão ter outras coisas que vão poder ser removidas também. Mas que, por exemplo, o Plymount, pelo que você falou, você quer deixá-lo. E nós vamos deixá-lo. Não, não. Pode remover. Não, mas o Plymount do Debian mesmo. Ah, tá. Do Debian. Sim. É. Vamos remover os temas do PuriOS. Mas o Plymount a gente vai deixar. Ó, repara que de novo ele foi criar o initRD, ó, e de novo aparecem aqueles warnings, né? Então, toda vez que um kernel que não tem embutido dentro deles os firmers, vai dar essa reclamada aí, seja ele qual for. Removido, então agora eu vou rodar de novo aqui o comando para ver se tem alguma coisa de PuriOS. Zerou de PuriOS. Mas vamos instalar o... Não, não é Python. É Ply, né? É, Plymouth. Pronto. Tem aqui o Plymouth para instalar. E podemos escolher um tema também, não sei qual. Vamos ver o Breeze aí, que é escurinho, sei lá. Ah, eu não conheço os temas. Pode ser o Breeze. Mas vamos nele aí. Vamos instalar, ele vai sair como a gente está vendo ali do... O Breeze não tinha instalado, o Plymouth estava instalado. Ele saiu do Auto Remove ali, ó. Aí vamos ver o que é que tem mais, ó. Bind 9 DNS úteos. Ah, isso aí... Isso é... É... É pra usar, acho que esse comando aqui, hosts... DIG e essas coisas. Se eu estou em dúvida, eu posso rodar um DPKG-L e olhar aqui o Bind 9. Como é que era o nome? Bind 9 DNS úteos. DNS úteos. Vou dar um Pipe Lest para ver o que vem nele. Então, esse processo exige isso. Conforme eu falei, o DIG, o NS Lookup, o NS Update, que são softwares interessantes para você pesquisar a DNS. Não sei se você usa isso ou não. Se você não usa, não precisa dele aqui agora. Se você usa, a gente deixa. Você é quem... Você é quem sabe. A mesma coisa para a HD. Eu não uso. Então, vamos deixar quieto. USB úteos é importante. USB úteos para você dar os LS USB. Então, vamos instalar USB úteos. Que não é obrigatório ter USB úteos. Você não é obrigatório a rodar... Querer rodar LS USB. Mas é legal a gente ter assim a mesma coisa o LSHW. Então, vamos lá no APT Install. LSHW. Vamos ver o que mais. TCP dump. Não sei se você usa para fazer captura de pacotes. Não. Não. Então, deixa ele quieto aí. Telnet, que é um cliente para comunicação sem criptografia. É o equivalente a um SSH, mas sem criptografia. Command Not Found é aquele pacote que, quando você digita um comando que não está certo, ele diz que esse comando não existe. Mas ele é referenciado no pacote tal. Eu não faço questão disso. Mas tem gente que gosta. Se você quiser... Pode colocar para mim. Então, vamos lá. Ele já está instalado. Como ninguém depende dele... Só está tirando ele do auto-removo. Isso. Porque ninguém depende dele. Ele foi instalado automaticamente. Agora, DNS úteis eu acho que já é mais importante. Quer ver? Nas dúvidas, APT Show DNS úteis. E a gente vê o que esse cara faz. Ele é um pacote de transição. Esse pacote é um pacote de transição. Pode ser removido sem prejudicar. Então, não temos nem dúvida do que nós vamos fazer com ele. Tem esses caras aqui que são coisa de bloquear, acho que propaganda, essas coisas. Eu não estou ligado o que é cada um deles. São extensões do Firefox que eu uso. Então, Open Sans. Você deve usar, não usa? APT install, que é um fonte, né? Como é que escreve? Open. Não. Fontes traço Open Sans. Você usa. É fonte de texto. Sim, sim. Então, vamos lá. Repara que a cada vez que eu dou install, ele não instala. Ele diz, já está na versão mais recente. Mas ele deixa de aparecer no auto-removo. Só repose. É, acho que já, pelo tanto de vezes que a gente fez isso, acho que já ficou claro, né? Essas extensões aqui, você também pode instalar. Elas estão instaladas. Elas não vieram do PureOS, necessariamente. Elas podem ter vindo de um meta-pacota. Eu vou instalar elas de novo, né? Você disse que usa, né? Elas vieram. Elas vieram com o PureOS, sim, no Firefox. Mas são extensões que eu já uso no Debian também. Pois é, elas estão no Debian. Senão, elas não estavam aqui aparecendo, tá? Ok. Mas como elas foram instaladas automaticamente, como dependência de um pacote que veio lá do PureOS, elas estão aqui no auto-remove. Tanto que a gente vai ver aqui, ó, tá tudo, não instalou nada, né? Tá tudo instalado na versão mais recente. Então, agora aqui sobrou no auto-remove, FTP, não sei se você usa, Info. Bom, ah, tem esse outro aqui também, ó. Que eu não copiei ele. Esse é legal, né? Pra forçar os sites mesmo, quando você esquece de colocar o HTTPS, ele forçou o HTTPS. Então, aqui a gente já pode mandar bala e rodar um auto-remove aqui, ó. Auto-remove. Deixa eu ver há quanto tempo a gente tá de gravação aqui. Estamos aqui há 52 minutos. A gente tá aqui há mais tempo porque a gente fez umas pausinhas, recreio e tudo mais, né? Então, eu acho que dá até pra instalar o Linux Libre aí. Manda ver. Manda ver? Então, tá. A gente tem um vídeo aqui no canal, mostrando como é que faz pra instalar o Linux Libre. Tem também um artigo que tá lá no... Tem vídeo de coringa. Como é que é? É um vídeo coringa. Ah, um vídeo coringa. Eu tenho ele nos meus favoritos. É, o vídeo às vezes é mais difícil de achar a informação, né? Então, o vídeo está também no... Eu disponibilizo também um artigo, né? Que tá no salsa.debem.org.com Assim como no GitHub, assim como no LibreGit, né? E, aliás, para fazer a instalação, que eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou, obviamente, né? Não sei se obviamente, mas eu vou aqui abrir uma janelinha aqui pequenininha da minha máquina e vou olhar lá o artigo, que é o mesmo que eu falei que está lá disponível, né? Que é o... Deve ser instalando... Não sei. Nunca lembro o nome das coisas. Vamos pesquisar. Vamos lá para esse diretório. Olha o gerenciador de arquivos aqui. E vamos pesquisar aqui, ó. Ls, pipegrap, menos i, que eu não lembro o nome, está em maiúscula, em minúscula, Libre. Chama Linux Libre... É um nome muito sugestivo, né? Linux Libre MD. Que mostra como é que faz para instalar o Linux Libre, né? Aqui, aí tem aqui uma nota importante, né? Que é a página de documentação da disponibilização dos pacotes preparados para a Debian do Linux Libre, né? O Linux Libre é uma versão de fonte do Linux, da qual é retirado tudo que é blob, tudo que não pode ser auditado. Este fonte é empacotado para distribuições diferentes. Para a distribuição derivada do Debian, o Jeff faz esse trabalho, né? O nome correto dele aqui... O nome dele é Jeff, mas o nick é JX Self. E aí a gente tem as orientações. Então, no artigo tem aqui os sites. De novo, eu vou fazer a referência ao Thiago, que foi da onde eu tirei para fazer esse tutorial, né? E eu, inclusive, dou umas modificadas. O que eu faço, simplesmente, é copiar essa linha. Então, vamos selecionar ela aqui e vamos copiar ela no Sourcelist. Então, para a gente instalar o Linux Libre, a gente vai incluir uma linha no Sourcelist, que é a do Linux Libre. Está lá a linha incluída, bonitinho. Se a gente, simplesmente, rodar um apt update, eu vou rodar, fazer por etapa, para a gente entender para que serve cada coisa, né? Então, se eu rodar um apt update, que vai, então, buscar agora isso, a gente vai ter uma mensagenzinha de erro. Por que aparece essa mensagem de erro? Nas distribuições Debian e derivadas do Debian, os pacotes são assinados. São assinados por chaves criptográficas que estão no que a gente chama de chaveiro, que é o pacote chamado Keyring. Então, os pacotes que são disponibilizados, pacotes do Linux Libre, que são disponibilizados lá no repositório FreeSH, são assinados, assinados por uma chave pública, que não foi colocada ainda aqui na máquina do Mulin. E que eu mostro aqui, que é justamente o passo seguinte, que é instalar a chave gpg que está no repositório. Então, a gente baixa a chave gpg. Vou baixar a chave gpg com um wget aqui. O que eu fiz com isso? Eu baixei um arquivo, que é esse gpg.inc, que é a chave gpg. Agora, é bom, já que existe a possibilidade de alguém ter interceptado a nossa comunicação e com isso nos fornecer uma chave diferente da dele, a gente vai conferir através desse comandinho aqui do gpg e vai ver que é o jsonself, que é o nome dele, a chave é essa aqui. E aí, tenha certeza que a saída é essa fingerprint aqui. Cadê? FE11, F611A908, FF01, 65... 9958, 4E, 99... Pronto, perfeito. Então, eu tenho certeza que a chave que eu baixei é realmente a chave do jsonself. Então, agora, a gente pode, através desse outro comandinho, incluir essa chave para que o apt saiba da existência dessa chave. Pronto, a chave foi. incluído, então agora se eu rodar o apt-update de novo, apt-update a gente vai ver que não deu problema nenhum ou seja, a lista de pacotes que estão disponíveis no repositório free.sh está tudo ok e ela foi baixada tudo bem, está assinada tudo em ordem, então a gente já pode fazer a instalação apt install linux traço libre, é difícil assim e aí a gente vê que a versão que inclusive atualizei hoje é a 5.11.15 a gente vê também que vai baixar o fresh que é o chaveiro do fresh.sh e a gente vê que na verdade assim como no debium, tem um meta pacote linux libre é um meta pacote que depende sempre da última versão disponível de linux libre nesse caso ele depende do linux e-mails de 5.11.15 por que é importante ter esse pacote instalado? porque assim quando sai uma atualização o que acontece? o pacote linux libre agora passa a depender da versão mais recente da imagem do kernel e com isso vai aparecer nos seus apt update e apt upgrade normal o equivalente disso eu vou mostrar aqui na minha máquina aqui na minha máquina eu tenho os dois os dois kernels instalados se eu fizer aqui um dpkg-l pipe, grep, linux, traço e m para ver os images eu tenho esse linux image amd64 que é um meta pacote que depende sempre da última versão do kernel disponível no debium seed que é o que eu uso que no caso aqui nesse momento em que gravamos o vídeo é a 5.10.06 então baixou está desempacotando vamos sair aqui da minha máquina para ficar com a tela maior ainda está dando para ver direitinho no terminal se der algum problema dá uns refresh aí que às vezes é preciso tudo maravilhoso maravilha então que ótimo resolvendo os problemas de eventualmente as minhas quedas internéticas ou incapacidades de processamento da minha máquina muito bem vamos lá gerando o arquivo de configuração do group então a gente vê isso aqui é o mesmo que ocorre quando a gente roda update group então está sendo gerado o arquivo de configuração que é aquele barra boot barra group barra group .cfg e esses scripts mostraram para mim que ele encontrou e ele coloca sempre na ordem do mais novo para adiante que o mais novo que temos aqui é o 5.11.15 tem ainda o 5.10 que é o do debium e o 4.19 que é o do debium mas que estava no puro OS antigo vamos rodar de novo aquele comando que a gente rodou lá no começo que é o lsb release menos a e a gente agora tem uma surpresa super interessante transmutado estamos absolutamente transmutados outra coisa que eu gosto de rodar é o deborphan que aqui não está instalado vamos instalar o deborphan o que faz o deborphan o deborphan é uma ferramenta para procurar pacotes órfãos assim como o auto remove remove os pacotes órfãos mas que o APT mostra quais são os pacotes órfãos eu não sei exatamente por que mas o deborphan encontra coisas que o APT sozinho não encontra além do que o deborphan ele também mostra todos eventualmente eu vou rodar aqui deborphan menos a ele vai mostrar todos os pacotes órfãos ou seja pacotes que não há nenhum outro que dependa deles isso não quer dizer que a gente deva removê-los por exemplo tem aqui o net tools net tools é um pacote órfão por que? nenhum pacote depende do net tools mas o que que traz o net tools o net tools traz o if config o net stat ah mas eu gosto de usar então deixa ele aí e o nano o nano é um editor de texto ele está órfão por que ele está órfão? porque não há nenhum pacote que dependa do nano isso não quer dizer que você vá remover agora tem uma forma de rodar o deborphan só simplesinho assim que ele mostra algumas coisas conforme a gente pode ver aqui essas coisas aqui já são coisas como essas libes aqui essas libes aqui a gente pode remover sem medo biblioteca órfão e tá aí inclusive a gente vai aproveitar e rodar um apt-r dependes da glibc ou da libc6 da libc libc6 que é a lib que está aí deixa eu ver como é o nome do pacote tem um monte libc6 tem libc6 só e a gente vai ver olha a lista do que depende dela vamos ver quantos são pipe wc menos l 20.262 vamos ver quantos pacotes a gente tem pkg menos l pipe grepe wc menos l pipe grepe não grepe aqui não é o que nós queremos então aqui mostra não só o que está instalado mas são 20 mil pacotes que dependem da glibc provavelmente todos ou quase todos por exemplo para a gente rodar um ls a gente tem um programinha que é muito bacana aqui que é o ldd e eu vou rodar aqui ldd barra bin barra ls que vai mostrar quais as bibliotecas e que esse pacote depende e a gente vê e assim zilhão de coisas que a gente usa aqui vai depender da glibc então vamos dar uma aprimorada lá no deb orfan e vamos e vamos ver aqui esse fontes rec eu acho até que você deve ter tido vontade de instalar ou não não sei se for a gente instala se não a gente remove o que que é eu não cheguei a instalar fonte nesse computador só fiz a instalação mesmo limpa do furios e desinstalei o gnome e instalei o kde tá então vamos ver essa essa outra essa outra já está instalado mas está como orfan ainda aqui né vamos ver está ainda então vamos remover aquilo que não precisamos purge e vamos remover aquilo que não precisa eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou rodar o deb orfan e vou remover tudo e depois eu instalo de novo essa web ext unblock orfan apt purge o resultado disso aqui assim fica mais fácil removendo esses caras e vamos reinstalar esse aqui olha deu menos trabalho do que imaginei que fosse dar viu apetou apetou ainda está fazendo uma faxina é vamos deixar a coisa bagunçada não pronto instalando essa parada vamos lá agora no deb orfan ainda tem umas libis ali ele cismou com esse cara aqui não tem problema deixa eu terminar então para não ficar reinstalando toda vez vamos terminar todos os órfãos depois a gente instala ele somente quando não der mais nenhum órfão pronto agora não tem nenhum pois não esse o bloco de origem aí seria isso é uma extensão de navegador fala é uma extensão que eu uso no no firefox que ele bloqueia alguns rastreadores sabe eu uso ele e o privacy badger que eles bloqueiam alguns rastreadores de páginas e tal então apt install e a propaganda também group update group como nesse caso o adblocker nesse caso esse o adblocker eu acho que é só propaganda o o bloco de origem aqui ele bloqueia os rastreadores também aí eu uso ele em conjunto com o privacy med eu estou fazendo umas checagens aqui uma delas foi o apt install para ver que está tudo em ordem outra delas foi o update group eu vou fazer uma também aqui para garantir que o group que a gente tem é o do dev deixa eu olhar o nome do disco que eu não olhei para a gente reescrever a mbr que eu sei que esse disco é particionado no sistema dose então eu vou instalar o group aqui de novo o group install barra dev sda para ver que está tudo em ordem e vi que você tem um segundo disco aí que tem uma única parte beleza nem reparei isso não rodei lsblk para ver isso eu acho que a gente já está bem perto da hora da verdade lsblk está lá montado bonitinho no home vamos ver como é que está o teu etc fs tab beleza tudo com os uid ah você tem um barra boot separado também não precisava mas tudo bem não não precisava o que que tem no barra boot no barra boot a gente tem os arquivos vm linux que são o kernel propriamente dito então isso aqui é o kernel né esse é o arquivo do kernel do kernel linux libre do kernel do debam mais novo do kernel do debam mais recente e os init rds e as coisas do group né quando é que a gente precisa ter um barra boot separado a gente precisa ter um barra boot separado quando o group não for capaz de encontrar o sistema de arquivos para poder montar o barra ou de conseguir encontrar os seus próprios módulos e eu vou reformular isso porque num laboratório que nós fizemos com o Luiz Teixeira numa máquina e com a Virginia numa máquina que tinha um HD de 3 teras a gente precisou fazer um boot separado porque o group não deu conta de encontrar o que precisava por conta do disco ser muito grande né do contrário a gente não precisa de ter um boot separado mas nenhum problema em ter o boot separado não causa nenhum dano prejuízo nada é uma uma condição só de 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 uma condição enfim somente isso eu vou remover o quernio antigo que é justamente o quernio que está rodando porque eu adoro fazer isso porque eu gosto de viver perigosamente eu vou remover o quernio que está rodando essa não é uma boa prática então não melhor dizendo eu não vou fazer como a gente está fazendo toda essa mudança por que que eu não então mas eu vou explicar porque eu não vou fazer agora vamos supor que a tua máquina tem algum tipo de incompatibilidade com o quernio 5 alguma coisa que nunca rodou nela certo se a gente remover o quernio 419 a máquina não vai botar e aí como é que a gente arruma esse problema não vamos só com live cd etc né então como aí mudou de versão 4 para versão 5 é extremamente recomendável que a gente vá dar o boot o boot vai vai ser dado pelo linux livre né se tiver tudo ok tudo funcionando aí show de bola podemos remover esse quernio antigo sem medo mas não deu um problema então a gente buta de novo o quernio antigo e usa o sistema para resolver o eventual problema que esteja ocorrendo beleza beleza então eu não sei ah esqueci de instalar ah não ele está instalado já mas é que ele está considerado como órfão não sei por que mesmo eu tendo feito o install dele algumas vezes é acontece isso eu tenho um pacote aqui que está nessa mesma tinha pelo menos estava nessa mesma condição nenhum problema ele está instalado bonitinho dpkg-l se a gente ver todos os os web ext que você tem instalado aí está bonitinho está instalado aí o o bloco ordem bonitinho todos os outros que você que você tem eu não sei se você tem uma câmera muni para poder filmar tenho tenho sim será que a gente consegue eu vou fazer assim eu vou fazer uma pausa né aqui na gravação para o muni poder se preparar lá para fazer a filmagem para ver se a gente consegue mostrar para você que não pôde vir aqui na aula ao vivo você quer que você quer que eu entre no jitze pelo pelo celular e filme pode ser você está no jitze usando o próprio computador que a gente está mexendo sim estou que sonho não isso foi importante de ser ressaltado você vê ele está usando o navegador que estava instalado o firefox ou o chrome eu não sei que estava instalado do puro os o firefox assistindo aqui o nosso papo de laboratório e a gente mexendo tudo acompanhando acompanhando o terminal e o telegram em abas separadas maravilha então faz isso eu vou dar a pausa do vídeo para você poder se preparar e a gente voltar e quem sabe poder mostrar para todo mundo bom depois que o Mulin fez lá todas as parafernalhas que ele fez para conseguir colocar a máquina eu vou poder mostrar para vocês aqui a máquina está ligada ele está ainda no chat bonitinho e eu vou então agora para o terminal para rodar o comando shutdown menos R então eu vou dar o enter eu vou até fazer diferente eu vou fazer assim slip 10 segundos ponto e vírgula ponto e vírgula shutdown menos R não porque assim eu dou o enter tenho 10 segundos para ir mostrar a tela para todo mundo ver a tela e aí a gente acompanhar o boot para ver se tudo volta beleza vamos lá ver não sei se já rodou se já passou os 10 segundos talvez precisasse até de menos e vamos ver lá a máquina do Mulin rodando está demorando mais do que 10 segundos ou estou ansioso não olha aí botando show de bola estamos vendo o Mulin no reflexo da tela o Mulin no reflexo da tela que está tudo bem olha lá entrou aqui a máquina dele é Acer opa temos o Groob beleza está escrito o que ali Mulin Debian Gnu carregando o kernel show de bola vamos ver atenção olha lá olha aí tem timeout aí também com esse teminha aí não sei se acha bonito ou feio tem outros temas eu já falei para o pessoal que eu não gosto que eu gosto de ver as letrinhas vamos lá a máquina usa um HD mecânico então ela não é a coisa mais rápida do mundo apareceu uma mensagenzinha ali que eu não consegui ler qual é esse era o tempo que eu costumava demorar mesmo ou está demorando muito é que eu estou mal acostumado é pelo visto é a demora normal mesmo terminando de carregar vamos ver quero ver o ambiente gráfico subir se é que vai opa apagou a tela sinal de que ele está subindo opa mouse na tela cursor de mouse na tela que ansiedade hein é você falou você está mudando opa estamos ali pode logar que não mudou a senha nem nada sábado 17 de abril 13 horas e 53 minutos ele está tão emocionado que ele errou até a senha você mudou a senha Muninho ah pronto olha lá o plasma desktop que ele gosta sendo carregado e digamos que tão logo termine de carregar o plasma a gente pode fazer uma declaração que eu vou fazer daqui a pouco a máquina é modesta né Muninho então essa demora me parece que é por aí né pronto beleza então como você está mudo Muninho eu vou voltar para a tela normal a gente já viu que botou tudo aí bonitinho né então a gente já pode eu vou até fazer questão de vir para cá e colocar aqui para ficar podemos agora então decretar sem equívocos que nós acabamos a transmutação né fizemos uma transmutação de PuriOS com o kernel com o kernel do Debian para um Debian com o Linux Libre é isso tudo transmutado agora você pode falar que você ainda está mudo acho que você vai precisar agora já usando o seu Debian transmutado conectar bonitinho aí para 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 a gente voltar para o chat mas salvo se alguém tiver alguma dúvida eu vamos esperar o depoimento do Muninho que é importante ele ainda está mudo aqui se você quiser falar pelo celular mesmo pode também ele está logando lá eu estou vendo a tela dele pela filmagem do celular então eu estou vendo que ele está logando entrando na sala acabou de entrar na sala oi opa oi beleza estou te ouvindo que ótimo e aí está demorando bastante a máquina não demora a ligar assim não não demora a ligar assim não foi realizada não tudo bem vamos fazer o seguinte abre o túnel e vamos dar uma analisada do porquê que ela está demorando a gente quer deixar a coisa redonda deixa eu só fechar a câmera do celular aqui beleza não precisamos mais do celular você ainda tem os comandos para abrir o túnel novamente? acho que não acho que não então eu vou fazer de novo aquele processo vou dar uma pausa e aí quando a gente tiver de novo aí com o túnel aberto bonitinho a gente volta já já eu volto beleza muito bem estamos de volta já logado no Debian do Mulin devidamente transmutado mas o Mulin relatou que demorou muito o boot mais do que demorava antes então a gente vai tentar fazer aqui uma análise do porquê que está demorando e eventualmente fazer alguns ajustes finos aí para ver se a gente melhora primeiro vamos mostrar aqui que a gente está rodando o kernel 5.11.15 que é o Linux Libre e eventualmente a máquina pode estar mais lenta por causa disso não é pela transmutação com certeza ou porque a versão do kernel tem qualquer tipo de coisa ou alguma coisa ficou pendente é justamente por isso Mulin que eu não curto essa história de na hora do boot ficar aparecendo uma telinha gráfica porque às vezes a dica do que está acontecendo está nas letrinhas miúdas lá uma coisa que a gente pode rodar é o DMSG para encontrar aqui alguma coisa que se relacione a algum problema mas o que eu gosto mesmo de usar atualmente uma vez que a gente tem o SystemD é essa história aqui que é vamos limpar a tela aqui é o SystemD Analyze o SystemD Analyze sozinho ele mostra o tempo que as coisas demoraram e quanto tempo veio a interface gráfica essas coisas todas e a gente pode rodar um também passando um parâmetro que é blame quem é o culpado ou quem são os culpados ou seja o tempo que demorou cada coisa o tempo que demorou para subir cada serviço para a gente ver se a gente encontra alguma coisa que enfim que sugira algum problema a gente vê que rodou aqui um FSCK nesse dispositivo a gente vê que rodou FSCK nesse outro dispositivo FSCK nesse outro dispositivo vamos ver pode ser que tenha rodado uns FSCKs que não vão rodar toda hora em virtude da nossa mudança não estou vendo nada até porque aqui não sei quanto tempo demorava antes Muninho não sei se te informar de precisão não nas próximas você vai saber olhando esse é importante você ter essa noção todos para ver o tempo normal para você poder comparar com alguma coisa que não é normal a tua percepção é válida você percebeu que demorou mais eu também percebi que estava demorando mas não sabia se era mais ou menos porque não sabia então o que a gente pode fazer aqui uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente dar boot de novo por que dar boot de novo porque é possível que tenha rodado uns FSCKs que não rodam toda vez e ver se a gente altera alguma coisa outra coisa que a gente pode fazer é diminuir um pouquinho o initram FS vamos dar uma olhada aqui nele a gente vê aqui que a gente tem vamos botar aqui lrth os initrams estão aqui que foram construídos hoje salvo o do kernel 419 o do kernel 510 que é o do Debian e o 511 que é o Linux Libre foram todos construídos hoje e eles tem 37 MB a gente pode diminuir isso diminuindo a quantidade de módulos que vai parar nele e como é que a gente faz isso a gente faz isso mexendo esse arquivo aqui que é o etc initramfs o padrão é esse parâmetro para módulos ser most e o que que faz o most adiciona a maioria dos sistemas de arquivos e todos os drivers de disco não é preciso ter isso é claro que quando a gente vai fazer um transplante é importante ter isso né porque assim um transplante pode não funcionar mas eu sugeriria e eu faço isso na minha máquina também é trocar isso aqui por dep e o que que vai fazer o dep ele vai tentar adivinhar os módulos que precisam ser carregados é baseado no que ele tem carregado agora nesse momento então eu vou rodar isso aqui salvei o arquivo e eu vou rodar o comando que é o update initramfs menos u de update menos k eu vou fazer isso só para o kernel 5.11 então eu boto o número do kernel aqui 5.11 oh meu Deus garganta aqui tá falando muito 15 traço não autocompletou aqui depois a gente vê porque mas ó inclusive a gente vai ver que na geração do initramfs não vai aparecer aquela viu não apareceu aqueles alertas sobre firmwares não presentes por quê? porque o Linux Libre não procura por eles vamos dar uma olhada aqui agora com o LS menos LRT para a gente ver que no lugar de 37 40 MB ficou com 9 né isso já vai dar uma melhoradinha muito de leve é oi tio quer tirar o Plymouth para a gente ver as mensagens é a gente pode fazer isso e depois coloca de novo né acho que é uma boa ideia também acho que é melhor deixar 100 é não sei se é melhor deixar 100 você curte não vai na minha onda não não é não é que eu curto não eu uso 100 no meu desktop eu perguntei mais por curiosidade porque essa outra distribuição por iOS tinha e eu não sabia qual era o programa que fazia isso entendi é EPKG menos N é cuidado de você ir na minha onda aqui porque você vai na minha onda daqui a pouco você está usando CID com I3 não mesmo mas enfim o testing é o meu limite oi pode falar Virgínia está me convencendo a mudar para o I3 é então a gente está eu e o Blau o Blau usa mais tempo estamos aqui numa legião de I3 repare que como tem mais de um kernel disponível agora aparece aquele kernel antigo no alto remover eu não vou remover ele agora porque vai que é justamente essa demora é uma questão da versão do kernel eu até acho sinceramente assim como sensibilidade eu acho que não é isso mas a gente vai investigar então não temos aí o o Plymont você vê que de novo foi gerado o init RD porque o Plymont coloca coisas ali justamente para que elas apareçam na hora que tiver carregado o kernel podemos fazer umas verificações não está dando erro nenhum mas a gente tem um arquivo aqui que é quando a gente usa hibernação que é o resumo e esse cara está aqui em barra etc barra barra esqueci cara cd barra etc eu não lembro de tudo grepe menos aliás find pipe grepe menos i resume não é resume que chamou aqui vamos consultar aqui os alfarrabios que eu não lembro onde é que está esse arquivo kdv resumo vamos ver se está aqui nas minhas não está sim vamos ver se tem aqui o resumo se alguém lembrar fala aí eu não estou lembrado aonde que é o arquivo que vai o resumo sei que é no etc cd barra etc grepe menos ri recursivo e sem levar em conta carácter maiúsculo e minúsculo vamos ver onde é que tem o resumo dentro do etc dentro do etc tem várias vezes a palavra resume mas tem uma que nos interessa aqui que não é aquela lá não é do crypt setup não é do osprober ainda está procurando tem bastante coisa aí não já procurou tudo onde é que está o resumo deixa eu fazer essa mesma pesquisa na minha máquina que eu não lembro onde é que está o resumo ninguém lembra ninguém pesquisa aí para facilitar o processo ir mais rápido o meu foi mais rápido está vendo a pesquisa vamos lá procurando onde está o resumo não estou achando eu sei que tem não estou achando eu tenho isso inscrito em algum artigo não é possível quero dizer quer dizer quer dizer quer dizer alguma coisa do tipo o initram aí tem ele fala aqui sobre o initram conf e initram tools aí tem dentro do confd e tal aí tem o resumo lá dentro aqui o initram é tc initram tools barra conf.d resumo tem o resumo que tem ah é isso mesmo conf.d resumo tem ali ah aqui não tem aqui não tem não você botou c resumo lá dentro desse negócio ele fala que é resumo então não tem você botou c lá eu botei c porque só tem dois arquivos que começam com a letra c o autocompletion completou na minha máquina tem é com r não é você colocou com c não não então eu não coloquei é que como eu fiz o viar dentro desse diretório eu dou o tab ele tenta me ajudar e os únicos arquivos que tem lá começam com a letra c quer ver vamos ver se no meu tem no meu tem tá vendo no meu tem que é resumo igual a nome né é mas não é um erro é só tava querendo conferir com o blkid por exemplo né deixa eu fechar aqui a minha de novo com o blkid pra ver se tava certo qual é a partição que é o de resumo é a do é a partição que tem o swap tá essa aqui ó cc fb2 parará parará aqui se a gente olhar na mensagem lá em cima que tá bem lá pra cima não tá tá aqui ó é a própria então tá correto né ele sabe esse é o padrão e ele diz ó defina a variável resume para sobrescrever isso né vocês viram ali olha só defina a variável resume para sobrescrever isso então o padrão é esse tá tudo tá tudo em ordem não tá errado isso não então vamos de novo por um essa aí talvez não precise filmar mas aí a gente vai ver ó vamos fazer o seguinte vamos rodar de novo aqui um system opa systemd systemd vamos sair desse diretório aqui home e vamos rodar systemd analyze blame e vamos colocar aqui num arquivo chamado blame pronto e vamos colocar systemd analyze num arquivo chamado analyze assim a analyze assim a gente vai poder comparar com o próximo boot beleza vamos lá no shutdown menos r now e vamos ver quanto tempo demora aí pra pra coisa acontecer como ele tava o link tava conectado aqui ele foi devidamente saiu da sala ficou inativo aqui porque a gente derrubou a máquina dele né então com isso eu vou expulsar ele aqui da sala coitado daqui a pouco ele ele volta a gente vai dar aquela pausazinha pra ninguém ficar esperando aqui e já já a gente volta opa estamos aqui de novo de volta e e e o mulim deu o boot na máquina ainda demorou um tanto né mais do que ele gostaria mas ele teve a ideia muito boa inclusive como a gente tirou lá o ply mount ele viu algumas mensagens na tela durante o processo de boot inclusive que demoraram então ele mandou pra mim no telegram esta mensagem né e e a mensagem é a seguinte ele já tá fazendo o túnel novamente né a mensagem é a seguinte deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui pra mostrar a mensagem deixa eu botar aqui em full screen que aí eu mostro a imagem que ele me passou e fica mais fácil de todo mundo ver foi essa aqui modprobe btrfs not found em modules .dep então não sei por que há alguma coisa pedindo ou avisando que não encontrou o módulo de btrfs btrfs que é um sistema de arquivos e ele tá dizendo que não encontrou o módulo não sei pra que que precisa não tinha visto nada lá de btrfs vamos ver se tem aí ele fez um um fsk normal diz que tava limpo o sda3 normal e depois apareceu esse erro pc speaker esse é um erro que aparece em tudo que é que é debian porque o módulo já vem carregado e ele tenta carregar de novo né e aparece essa mensagem mas isso é muito rápido não é isso que tá fazendo perder tempo muito provavelmente é o que vem depois e que não apareceu uma mensagem aí que tá fazendo perder tempo mas de toda forma nós vamos analisar esse do pc speaker é muito fácil de resolver e do btrfs a gente vai descobrir o porquê que tá aparecendo isso então o mulan tá fazendo aí o túnel vamos ver se ele já fez o túnel já fez o túnel ele tá rápido no gatilho nós vamos acessar lá a máquina dele de novo e vamos fazer essas correções e análises aí então vamos virar toda poderosa a rotina de novo e vamos lá analisar a primeira coisa que a gente vai fazer é editar um arquivo que vai ser em barra etc modprobe nesse diretório tem algumas pode ter alguns arquivos cujo nome é alguma coisa ponto conf mostrando deixa eu sair do cor para a tela ficar melhor pronto aqui mostrando configurações específicas de certos módulos né então para que a gente não recarregue esse módulo PC Speaker que já está embutido no 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 kernel a gente vai fazer aí um um arquivinho do PC Speaker que eu já tenho um prontinho que que simplesmente vai blacklistar fazer o módulo não carregar de novo então vamos lá a gente edita aqui um arquivo que pode chamar na minha máquina ele chama PC nem lembro chama PC SPKR de PC Speaker né então PC SPKR ponto conf e ele tem o seguinte conteúdo que eu vou tratar de colar aqui blacklist to solve PC SPR error at boot está escrito em inglês porque você sabe né então já vi aqui também que você tem o V e não o o VIN né a gente pode até aproveitar e já fazer isso também para ficar com o VIN ops APT deixa eu fazer uma outra coisa antes de mais nada que é comentar uma linha aqui no barretc bash ponto bash RC que é para sempre carregar o bash completition essa linha aqui que nesse caso aqui é a linha número opa a linha número já passei ali em cima é porque tem um atrasozinho essa linha que é a linha que eu não consigo ver o número dela mas é essa linha aqui vamos salvar e vamos rodar um ponto barra etc bash underline completion pronto aí temos ele que é para fazer os APT install de boa então vamos aqui instalar o VIN para que fique mais bonitinho do que o VI não sei se você usa o VIN já uso o Nano uso o Nano mas quem sabe com esse mais bonitinho você possa mudar de ideia quem sabe aí você vai ver daqui a pouco você vai estar usando o Debian CID com o Linux Libre o I3 é por aí você que é professor sabe disso o professor tem essa responsabilidade mesmo quando não quer um professor professa ele influencia o que é muito bom é muito ruim quando ele obriga aí já deixa de ser uma mera influência quando ele convence pelo pensamento crítico é outra história é claro aqui essa história de falar que você vai estar usando o I3 e tudo é só brincadeira quem sabe estou com ele instalado então já não vai nem poder dizer que fui eu que instalei para forçar a barra está vendo você já estava com ele instalado não eu acho o I3 um ambiente bem legal recomendo todo mundo experimentar acho que ele é bem legal ele é super customizável você monta o seu ambiente desktop colocando o que você quer nele mas é claro é um paradigma diferente é um jeito diferente nem todo mundo é obrigado a gostar não tem essa questão de gosto DE é muito questão de gosto DE é gerenciador de janelas é que tem muito a ver com como você estabelece o seu fluxo de trabalho então é muito dependente disso bom agora vamos de novo vou editar lá o arquivo que a gente queria que é o PC Speaker mas agora a gente vai ver ele um pouco mais bonitinho aqui olha lá coloridinho dá pra ver que tem uns caracteres a mais aí que vão dar erro que foi da cópia que eu fiz aqui mal feita vamos colocar uma linha a mais aqui e tirar o lixo que for pronto basta isso a linha nesse arquivo é blacklist e o nome do módulo assim aquele errinho lá não vai dar mais agora vamos ver porque que ele falou do do BTRFS aqui vamos dar um DF menos H T maiúsculo pra ver o que que tá montado não não tem nada de BTRFS aqui não sei por que quem que estaria falando de BTRFS aqui não sei mas vamos comparar aqui agora pra gente ver System D botão S opa sabe o que acontece da delay aqui na coisa e a gente sempre se atrapalha System D Analyzer vamos ver o tempo agora quando tinha sido aquele outro CD barra home molim minha memória você sabe que é uma beleza né eu chamei de Analyzer né demorou um pouco menos mas muito pouco né muito pouca a diferença digamos que é uma diferença absolutamente insignificante né vamos olhar aqui vamos olhar aqui o System de Analyzer Blame vamos tentar descobrir aqui Journal Flush Service Modern Manager Network Wait Online Service talvez seja a história eu não sei o que que por que que tá rolando esse negócio do BT RFS eu confesso que eu nunca vi essa essa mensagem alguém tá pedindo isso de algum jeito e eu não sei por que a gente vai precisar descobrir talvez não dê pra gente descobrir nesse vídeo aqui porque pode ser que demore um pouco mais mas eu prometo que a gente vai descobrir a gente quer deixar o o negócio do jeito certinho né senão não tem não tem graça o que a gente pode fazer também é o seguinte é dar um pra tentar tirar aquilo como dúvida né é na hora que a gente der o boot que chegar na tela do group você escolheu kernel 419 entendeu pra gente ver se faz alguma alguma diferença o que que você acha dessa ideia pode ser ali no group ali eu escolhi isso com com a setinha pra cima e pra baixo com a setinha do teclado né aí você escolhe o 419 pra gente ver se tem alguma alguma relação com isso podemos também escolher o do derb e não o linux libre pra eventualmente tentar descobrir se isso vai ter alguma mudança significativa ou não e ver a mensagem lá do pc speaker não vai rolar mais essa do btrfs enquanto a gente vai dando o boot aqui eu vou pesquisar e vou fazer de novo aquela pausa até você dar o boot e a gente volta pra continuar a análise beleza beleza então até daqui a pouco pessoal estamos de volta né e estamos de volta aqui já logado na máquina do mulim dessa vez ele deu o boot no kernel do debium né que é o 510-016 a percepção que ele teve foi de que foi um pouquinho mais rápido vamos rodar aqui o sistema de análise e ver o que que ele nos informa aqui 57 é de 1,38 para 57 já é uma uma diferença significativa né lembrar aqui que o análise demorou 1,38 aí já é 1,38 1 minuto não é 1,3 né então foi 6 segundos né mais ou menos o kernel demorou 8 e aqui demorou 7 o kernel até demorou mais do que demorou na segunda e aqui 56 e aqui 49 a diferença foi bem pequena né o que nós vamos fazer é recriar porque ele contou para mim que durante o boot apareceu ainda os plymouth lá né mas por que porque a gente não recriou os init rams do kernel antigo 419 e também não criamos só foi na instalação ainda quando tinha o pacote plymouth instalado então vamos recriar os init rams para inclusive você poder dar boot e ver a mensagem mas eu vou aproveitar também e dar uma olhada nesse btrfs que eu achei muito estranho porque não tem nada de btrfs porque ele está reclamando desse modo e de fato isso pode ser um causador de algum tipo de atraso repara que no kernel do deb a criação do init ram ele avisa porque os módulos avisam para carregar e no do 5.11 que é o linux livre não avisa isso porque ele não tem problema com isso porque ele não vai carregar módulo não livre mesmo então a gente pode olhar aqui que a gente recriou tudo e ficou inclusive bem menor porque conta daquele mod deb ficou tudo com 11 e com 9 mega aí a gente pode ver não acho que isso seja significativo de repente a gente pode até olhar aquilo e fazer outros testes eu vou olhar só aqui um pouco eu já falei para o Mulin que talvez a gente não consiga durante a gravação desse vídeo resolver esse problema e deixar o negócio bem mais rápido eu vou continuar junto com ele testando mas só vou dar uma procurada aqui porque eu achei muito estranho o BTRFS aparecendo ali reclamando de carregamento desse cara quem é que estaria buscando por algo relativo a ele tudo bem no OS Prober eu acho até tem aqui no group 10 será que isso foi parar no opa tem uns caras aqui de BTRFS que block dev que são muito estranhos esses caras aqui não estou habituado com eles eu vi aqui que tem no 10 vamos ver se tem BTRFS escrito em algum lugar do 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 vamos dar um grepe BTRFS no barra boot barra group group ponto cfg não tem então não é aí então a gente vai ter que analisar mesmo com com mais com mais calma para poder descobrir e fazer mais testes que eu acho que não não fica legal aqui eu acho que aqui a proposta é foi o nosso objetivo foi alcançar o nosso objetivo foi alcançado né que é que foi fazer o que a gente chamou aí de graças ao ao Bruno que teve a ideia de criar esse termo que é transmutação então nós transmutamos aquele que você viu no começo do vídeo do PuriOS e fomos aqui para o nosso Debian Bussi então nós vamos continuar aqui no no lab né né